Trabalhadores informais já têm direito a receber o auxílio emergencial de 600 reais para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. Vamos falar com a repórter Selma Dias, ela vai explicar agora pra gente. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, pra todos. Olha, a publicação no Diário Oficial era o que estava faltando para garantir a liberação desse recurso, né? O presidente Jair Bolsonaro manteve os critérios e também o pagamento de 600 reais, dinheiro que deve cair no bolso de 54 milhões de trabalhadores autônomos e também os informais. Mas o presidente vetou três pontos do projeto que saiu do Congresso, ele excluiu as partes que ampliavam o benefício de prestação continuada, o que permitia também o cancelamento dos pagamentos antes dos três primeiros meses e também o que restringia o tipo de conta bancária exigida para o recebimento. Esse programa vai ter um custo de 98 bilhões de reais para o governo e como esse dinheiro não estava previsto ali nos gastos públicos, foi preciso publicar também uma medida provisória liberando esse crédito extraordinário. Os trabalhadores que têm direito precisam atender aí alguns pré-requisitos que a gente vai conferir agora. Terão direito ao benefício trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência Social e desempregados, todos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. A família deve ter ainda renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. O benefício pode atender até dois membros da mesma família, chegando a R$ 1.200. E sobre quando o benefício deve cair na conta dos trabalhadores, quem explica é o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto. Confira aí o que ele disse. Todas as medidas foram tomadas. A sanção foi dada dos R$ 600. Eu não vou falar em data, mas vai ser disponibilizado dentro da maior brevidade possível. Tchau! Tchau! Obrigado.